A escrita representa um importantíssimo instrumento de comunicação e partilha de ideias. Ela é usada cotidianamente pela maioria da população mundial, porém, há quem se destaca mais. Falamos concretamente dos escritores que transformam o simples escrever numa arte. E Cabo Verde, apesar do seu pequenez no que toca a sua dimensão geográfica, é gigante em termos literários. Estivemos em conversa com duas escritoras de renome e estas partilharam um pouco das suas vivências no campo da literatura. Quem não se lembra do conto chiquinho de Baltasar Lopes, Blimundo de Celso VI, Mornas eram as noites de Dina Salustio e outras inúmeras obras que perpetuam o tempo e fazem-nos viajar ao inimaginável. Para algumas autoras, como Dina Salustio e Hermínia Curado, especializar em contos juvenis, a pedidão pela escrita iniciou bem cedo. Minha experiência começou na Guiné-Bissau, que eu casei-me em 1965. Meu marido já estava lá, fui. Eu era professora primária na altura e eu gostava de inventar histórias para contar aos meus alunos. Naquela altura não havia muitos livros ainda. Então eu tinha que inventar. E tanto inventar histórias que um dia pensei, por que não escrever? Então quando eu regressei a Cabo Verde, em 1975, depois da Independência, eu resolvi publicar. No meu tempo, na minha geração, nós éramos muito convocados para a leitura, para o conhecimento, para os livros, até porque nós não tínhamos outros instrumentos de diversão. Claro que nós tínhamos as histórias da rua, tínhamos brincadeiras da rua, mas tudo o que são os métodos modernos da diversão, os instrumentos modernos da diversão, não tínhamos nada disso. Então éramos mesmo solicitados para uma leitura, para uma troca de livros, para procurar uns jornais, uma revista. Nas palavras do escritor Hermínio Acurado, a literatura cabeliana tem sido valorizada, mas poderia ser melhor. Eu acho que devemos valorizar cada dia mais, porque a escrita leva as crianças, os jovens, os adultos, a pensarem, a refletirem sobre muita coisa. E a entrar pela história dentro e a viajar pela história, o que é realmente magnífico. Portanto, eu acho que temos que valorizar cada vez mais a nossa literatura. Ao contrário daquilo que muitos dizem, para a Dina Solúsquio, o hábito da leitura por parte dos jovens não tem caído em desuso. Mas sem dúvida, sem dúvida. E depois há outros tempos, não é? Antigamente a gente não lia nem escrevia, era oralidade, não é? Depois veio a fase do livro, do instrumento físico e agora estamos na fase digital. Embora diga-se que há muita gente a escrever livros, que há uma produção grande de livros e eu vejo gente a queixar-se que quer produzir mais, quer escrever mais. Segundo as mesmas, a Camara Juvenil, em especial, tem cultivado esse hábito de leitura diariamente, porém em outros formatos. Leia em todos os dias através da internet, mais concretamente através das redes sociais. No entanto, essa leitura é superficial, sem muito rigor. Afirmam as escritoras veteranas. Acreditam que o hábito de leitura de livros palpáveis deve ser incentivado, desde cedo por parte dos encarregados de educação.